Fala, família MPP! Uma boa noite a todos e seja muito bem-vindo e seja muito bem-vinda a mais uma aula específica voltada para o concurso do TJ São Paulo. Eu sou o professor Marcão e o que você vai aprender na aula de hoje é a mesma coisa que eu ensino para milhares de alunos nossos que aprendem raciocínio lógico para passar no concurso. Com certeza, com o método MPP, você vai aprender a interpretar e resolver questões sobre negações de uma forma rápida e simples e vai ficar na frente na maioria dos seus concorrentes. E para mostrar para você que estamos no caminho certo, que realmente é possível aprender raciocínio lógico para concursos, aprender matemática, raciocínio lógico, enfim, para concursos, coloquei aqui um depoimento de uma aluna nossa que partiu do absoluto zero e, cara, no primeiro concurso, ela acertou 7 de 10 apenas com o método MPP. É isso aí. Então, se liga na parada. Olha que depoimento bacana da nossa aluna Conceição. Vamos lá. Olá, meu nome é Conceição. Eu sou de São Paulo e gostaria de agradecer aos professores do MPP. Nesse último domingo, realizei uma prova, a prova da Concesp. E de 10, acertei 7. Sei que preciso melhorar mais. Em outros concursos, antes do MPP, não conseguia resolver nenhuma questão. E agora encontrei a luz no fim do turno. Obrigada, professores. Conceição aparecida pagando. Então, família, é isso aí. Quando ela teve contato com o método, cara, tudo mudou. Aí, no primeiro concurso que ela fez, ela já mandou 7 de 10. E a tendência, ó, é chegar ao topo, gabaritar ou errar apenas uma na prova. Então, cara, o resultado, ele vai acontecer. Ele vai acontecer. Por isso que a gente fala sempre nas aulas, né? Apenas siga o método. Apenas siga o método. Legal? Porque o método MPP é o método que vai te aprovar. Falando agora da aula de hoje, tá? Nessa aulinha de hoje, vamos aprender negações, né? Negações das proposições. De uma forma muito tranquila, né? Você vai aprender esse conteúdo e vai ficar na frente aí da maioria dos seus concorrentes. Porque esse assunto sempre cai na prova do TJ. E a maioria, por incrível que pareça, erra. Por quê? Leva para o português. Isso daqui não é língua portuguesa. Isso aqui é raciocínio lógico. Então, já tira isso da cabeça. Falou em negação, cara, você vai ter que memorizar aí algumas regrinhas, tá? Tudo é baseado em regrinhas, tá? Esquece a língua portuguesa. Isso daqui não é português. Isso daqui é raciocínio lógico. Então, família, vamos lá. Já falei aqui com vocês, agora é de verdade. Caneta e papel na mão, sorrisão no rosto e se embora. Para cima deles. Repete aí na sua casa. Para cima deles. E não deixe o inimigo agir. Tá aqui, ó. Juntos, ó. Não vou soltar, não. Juntos. Conseguiremos. Juntos somos mais fortes. Resumindo a parada. Somos uma família. Somos todos MPP. Legal? Então, vamos dar início aqui à nossa aulinha de hoje, tá? Baixe o material da aula. Com certeza o Júnior está colocando aí. Está no chat. Então, aproveite e baixe o material da aula. Vamos lá. Coloquei aqui as mais importantes, tá? Negação do erro. Mantra MPP. Aqui, ó. Você tem que memorizar isso, ó. Tem que memorizar isso. Negação do erro. Troca o erro pelo erro. E depois nega tudo. Troca o erro pelo erro e nega tudo. Legal? Pô, se a negação do erro é o erro, a negação do erro é o erro. Aí segue uma lógica, né? Olha lá. Negação do erro. Troca o erro pelo erro e nega tudo. Tá? A negação do erro e a negação do erro, lá no seu edital, vai estar assim, ó. Leis de Morgan. É o disfarce. Pô, o que é leis de Morgan? São equivalências, né? Seria a negação do erro e do erro. Beleza? Leis de Morgan. Negação do erro e do erro. Em outras palavras, seria isso. Beleza? Agora, vamos lá. Colocando em prática. Treino duro. Jogo fácil. Então, a gente vai treinar. A gente vai aplicar aqui essas regrinhas em alguns exemplos. E depois a gente vai jogar. A gente vai entrar aí nas questões de prova, né? Como a MUNESP cobre esse assunto nas provas, tá? Vai chegar esse momento, ó. Treino duro. Jogo fácil. Treino duro. Jogo fácil. Então, primeiro a gente treina pra depois a gente jogar. Tá aqui, ó. Exemplo 1. Vamos lá. Quero a negação dessa proposição, ó. Rita é médica e não é enfermeira. Opa! A negação do E. Qual é a regrinha pra negar o E? Troca o E pelo OU e nega tudo. Então, Rita é médica. Vai ficar Rita. Rita não é médica. Ana não é enfermeira. Vai ficar Ana é enfermeira. Montando aqui a estrutura da negação. Como ficaria no papel? Vamos lá. Essa frase, essa negação. Rita não é médica. Ou Ana é enfermeira. Beleza? Negar é inverter. Ana não é negando. Ana é. Beleza? Então, a estrutura da frase seria aquela ali. Rita não é médica ou Ana é enfermeira. Beleza? Zero trauma? Tranquilaço, né? Tudo lindo até aqui, né? Então, exemplo 1 foi pra conta. Aqui não tem muito o que falar. A gente não vai ficar de quiri, quiri e corococó, não. Aqui o papo é reto. É papum. É aprovação. Tem que memorizar a regrinha. Sabe a regrinha? Faz. Não sabe, irmão? Vai começar a inventar. Vai começar a ouvir vozes. Né? Vai ser o aluno incorporado. Incorporado por quê? Marcão? Pelo cara da banca. Que quer tirar tua vaga. Vai começar a inventar um monte de coisa. Então, tem que memorizar a regrinha. Legal? Beleza? Vamos lá. Tudo lindo. Exemplo 2, ó. Exemplo 2. Antônio não é engenheiro ou João é pernambucano. Tranquilo. Negação do ou, né? O ou é o cara que tá ali, né? Então, negação do ou. Como é que a gente nega o ou? Qual é o mantra MPP? Troca o ou pelo e e nega tudo. Então, Antônio não é engenheiro. Vai ficar Antônio é engenheiro. João é pernambucano. Vai ficar João não é pernambucano. Montando aqui a estrutura da frase. Antônio é engenheiro. E João não é pernambucano. Então, realmente, seguindo aí essas regrinhas, fica muito fácil você acertar uma questão dessa na prova. Vamos lá. Simbora. Agora, vamos entrar na negação da condicional. Negação do centão. Cara, marca um asterisco. Né? Subir isso daí porque esse cara é o ator principal da lógica. Tá? C então. Negação do centão. Olha o mantra MPP pra negar o centão. Troca o C então pelo e e uso o mané. Ou seja, boto o mané pra jogar. Troca o C então pelo e e boto o mané pra jogar. Legal? Troca o C então pelo e e boto o mané pra jogar. Olha como é fácil. Ó, se, se Jorge mora em São Paulo, então Jorge é paulista. Vamos lá. Quero a negação dessa frase. Como é que eu nego o C então? Qual é a regrinha? Troca o C então pelo e e uso o mané. Ou seja, boto o mané pra jogar. O que significa o mané? Você vai manter a primeira, você vai manter a primeira parte e vai negar a segunda. Então como é que ficaria a negação da segunda parte? É paulista vai ficar não é paulista. Colocando aqui no papel, como é que vai ficar a estrutura dessa frase? Mantém a primeira vai ficar Jorge mora em São Paulo. e Jorge mora em São Paulo e Jorge não é paulista. Mantém a primeira, nega a segunda. Então essa seria a estrutura lógica da segunda parte. Cara, com essas três regrinhas, você já consegue detonar várias questões de prova da VUNESP. E todo ano cai uma questão dessa. A VUNESP adora negação do e, do o e do c então. Cara, a VUNESP adora. Adora esse tipo de questão. Legal? Agora chegou o momento da gente trocar uma ideia. Deixa eu olhar aqui o meu retorno. Tudo na paz, tudo lindo. Agora eu quero falar com você. Você. Que realmente, por causa da matemática, por causa do raciocínio lógico, você ainda não conseguiu ser aprovado no TJ São Paulo. E também já está cansado, né? De procurar conteúdos na internet que não agregam nada. Você já fez vários investimentos. Vários alunos chegam aqui, né? Pô, Marcão. Já fiz vários investimentos por a parte de direita, legal. Mas, cara, em matemática eu não consigo. Então você. Você que realmente já até pensou em desistir de fazer esse concurso por causa da matemática e do raciocínio lógico. Eu quero conversar com você. Então, se você quer realmente sair das trevas, está aqui a oportunidade de você virar esse jogo. É o nosso curso específico para o TJ São Paulo. Tá? É o nosso curso específico. Além de todo o conteúdo, você vai levar cinco bônus. Dentre esses bônus, você vai levar um CTP, você vai levar um SEX. Pô, mas que seria um CTP? Centro de Treinamento de Provas. Nós resolvemos as provas na íntegra para você. O que seria um SEX? São questões de prova, mas agora são separadas por assuntos. E entre outras coisas. Cara, ficou entusiasmado? Acendeu alguma luz? Eu tenho certeza que com esse conteúdo, com esse pouquinho aqui que eu te ensinei, que é um pedacinho do que nós ensinamos lá no curso. Porque tem a negação do todo, tem a negação do nenhum, existem outras negações. Isso aqui é um pedacinho. Então, se você realmente quer complementar, quer dar um upgrade aí nos seus estudos, cara, esse é o curso. Esse curso vai te levar para um outro nível. Então, vamos lá. Falando agora de investimento. Quanto custa? Qual o valor? Não sei o que. Falando agora do investimento. Se você realmente quer estudar, você tem que investir. na sua carreira de estudante. Então, se você quer dar o próximo passo, esse curso, com tudo isso que nós oferecemos, ele está saindo por 12, anotei aqui, 12 de R$29,82, ou R$297,00 à vista. Ele está com mega desconto. Porque se fôssemos cobrar por tudo que nós oferecemos, esse curso daria mais de R$1.000,00 brincando. Então, ele está com ultra, mega desconto. Aproveite, porque a gente não sabe até quando a gente vai manter esse valor aí. Porque realmente está com desconto muito bom. E somos referência. Quando se fala em TJ São Paulo, cara, é matemática para passar. Então, aqui o resultado é certo. Se você fizer por onde, cara, o resultado é certo. Então, se você gostou, se você está interessado, manda uma mensagem para esse número aqui, 021-9702-99443. Manda uma mensagem aqui. Eu quero TJ São Paulo. Manda uma mensagem que o Júnior vai mandar o link do curso para você. Ele já está colocando aqui no chat. Mas se você está assistindo depois, nós colocamos aqui na descrição e também tem um contato aí do Júnior. Se quiser tirar alguma dúvida, ah, Marcão, vou fazer outro concurso. Então, manda lá. Eu quero o Banco do Brasil. Eu quero o PM Ceará. Ele vai te atender e vai tirar as suas dúvidas. Beleza? Então, agora, com você, está aí a oportunidade. Agora, falando aqui das questões de prova. Deixa eu ver se cortou alguma coisa, não? Falando agora das questões de prova. Essa parte, ela é exclusiva para os alunos. Que é a galera que faz parte do grupo dos 5%. Tá? Agora, toda a aulinha aqui do YouTube vai ter essa pegada. Vai ter um conteúdo que é para todo mundo. E esse conteúdo mais específico é para os alunos. É para a galera que faz parte do grupo dos 5%. Então, mais um motivo para você adquirir agora mesmo o seu curso. Tá? Porque isso aqui, cara, vai ser uma mão na roda. É aquela cereja, o que estava faltando. Porque, além de todo o curso, de tudo que a gente está dando, cara, isso aqui vai funcionar como um intensivão. É. Porque são questões atuais. A gente vai estar sempre colocando questões ali. E você, além do que está no curso, você ainda vai ter essa parte para maratonar. Vai ter muito mais exercícios. Legal? Então, agora é com você. E para quem é aluno, daqui a pouco a gente vai estar colocando lá essa parte 2, essa parte complementar da aula de hoje. Vamos lá. A galera que está assistindo. Para a galera que está assistindo. Para você não ficar triste. Resumo da aula. Tá? Para você pegar o resumo da aula, você tem que entrar para o grupo VIP do TJ São Paulo. O Júnior está colocando aí na descrição do vídeo. Então, se você tem interesse, quer pegar o resumo da aula, com as minhas anotações, entre para o grupo VIP, que o Júnior vai estar liberando daqui a pouco para você. Beleza? Daqui a pouco, quando terminar a aula, a gente vai colocar lá. E a nossa mensagem. Lembre-se que o estudo é a estrada que levará você onde deseja chegar. Insista, persista e não desista. Matemática é o quê? Para passar. Valeu, família. Abraço. Amém. Amém. Amém.